É nóis aí galera Vai segurar, vai segurar no nóis Tá entendendo Por enquanto, só que é que é C.T. Você O céu está escrito que eu não sei somente pra você Gostar de C.T. C.T. Eu sou eu C.T. E aí Seu amor é meu chegade Dizendo E aí Essa vida é uma paz pra você saber E aí A gente vai se respeitar com toda vida E aí Nossa amoração pra não ter despedido E aí, eu pulei com as fotos até perceber E aí, a gente é sempre agradível E aí, o seu amor é meu chegade E aí, eu só me dou a voz pra você saber E aí, a gente vai se respeitar com toda vida E aí, nossa amoração pra não ter despedido E aí, a gente vai mandar ele pra direita E aí A gente vai mandar ele pra direita E aí, a gente vai mandar ele pra direita E aí, a gente vai mandar ele pra direita A gente vai mandar ele pra direita E aí, a gente vai mandar ele pra direita É, os caras falaram tudo E aí, a gente vai mandar ele pra direita E aí, a gente vai mandar ele pra direita E aí, a gente vai mandar ele pra direita E os céus só me deixam doido Essa água já tá me batendo aos poucos Se for pra você me cantar Me volte pra ficar E os céus só me deixam doido E os céus só me deixam doido Essa água já tá me batendo aos poucos Se não me dá de novo E os céus só me deixam doido E os céus só me deixam doido Essa água já tá me batendo aos poucos Falou galera, até o próximo Valeu!